E detalhe, viu? Antes de irmos para os piques e bães, o Corradini mandou outro superchat e ele deu um spoiler de sexta-feira que vem nove horas no GASP. Ele falou, sexta-feira no GASP estarei lá se me permitirem, pra revelar toda a verdade sobre o spoiler. Aí é polêmica. Considere-se convidado oficialmente. Eu quero saber sobre contratação de Jojo, de Brance, por que vender o jogador, venda de titã. Prost! Vai ficar com o spoiler, vai? Eu quero saber por que escolher a Edge e não o titã. Qual foi essa decisão? De onde partiu essa decisão? Eu quero saber tudo. Eu quero saber tudo. Esse aí vai ser o GASP da semana mais polêmico dos últimos tempos. E o draft continua igual, guys. Todo mundo vai repetir o draft. Acredito que eles vão mudar só o Jarvan. Vão mudar o Jarvan, que foi o pique que foi troll, tá ligado? E o esbale do se matar também, né? Bahia, não tem que perguntar sobre o Kuri, né? Também. Por que que o Kuri saiu? É, porque teve coisas aí não ditas, né? Pra comunidade. Nossa, esse aí promete muito. Esse assunto aí tá polêmico, viu, mano? Com o Radini aí, tem muita coisa a falar, guys. E ele fala mesmo, viu? Ele fala mesmo, não tem muita vergonha, não. E detalhe, por que que a Riot tá retransmitindo o primeiro jogo? Não entendi. Pois é, mesmo o draft, mano. Tudo igual. Se pegar o Jarvan aqui, é escravo. Só vão mudar o Jarvan, guys. Só vão mudar o Jarvan. Que foi realmente a pior escolha deles. De resto, o draft tá bom. O Jarvan que cagou tudo. Ah, o top já é o Rekside. É, quem sabe? Esse Rekside pode ser flex, né? Gente, o terceiro pick, esse Rekside tinha sido pego depois. O que que era esse terceiro pick? Thalia, não? Não, era Thalia. Não, acho que era Thalia, é. Thalia, Thalia. Já, Thalia foi pego 4 e 5. Cara, e mais uma vez, eles não devem ter interesse em suapar, né? Porque eles picaram Kai'Sa. Kai'Sa não deve ser muito bom suapando. Vocês perceberam os bans da Pena pro jogo 1 e jogo 2, né? Jinx e Tristana. Não tem como suapar, né? É, só se... Eu tô falando. Tem a CV. O problema é... Vai querer jogar o bot de novo, mano? Porque eles ficaram 40 sets atrás do bot quase, né? Jogo passado. Aham. Exatamente o mesmo draft. Exatamente o mesmo draft. Eu acho que é difícil, mano, de... Suapar, tá ligado? Mas e a lane phase é boa? Cara, o Smiley tem essa Caitlyn? Eu acho que de Caitlyn... Tem não, tem não, tem não. Tem, tá ligado? Tiraram Thalia, Aurelion, Ari. Mano, sobrou que erro aí só. Ô, mas a Pena veio estudada, viu, mano? Sem pensar muito. Tira os dois piques do swap e joga a lane, tá ligado? Acho que faltou um pouco da... Apesar que ontem teve um swap, só dois que tentaram fazer, né? Mas a Red foi meio pega desprevenida ontem naquele swap. Mano, mas só tem no... Guys, guys, guys. É exatamente... Jarvan de novo. Que desgraça é essa? Só vai mudar Thalia, só vai mudar Thalia. Vai mudar o mid só. Ih, Ruei? É Ruei. Só sobrou Ruei? Mano, não gosto desse Jarvan, cara. O Leleco é muito bom de Victor, mano. Acho que é o melhor champion dele. Mas não vai dar Baird de Victor, vai? Pode. Ruei, Ruei. Ruei contra Rumble e vai Hakan. Que porra é essa, mano? Não, ó, aí se a Pena pegar Azir, eu vou fechar lá. É Azir. Então pode fechar. Não, aqui tem... Até LeBlanc, hein? Se ele for doido, ele joga de LeBlanc aqui. Não tem muito o que pegar, mano. Azir. A LeBlanc, Shurimba, ali. Mano, de 10 bonecos, vai mudar um. Mudou só o Ruei. Isso porque ele foi banido, né? Tipo assim, a Thalia foi banida, né? Só porque foi banida, ele ia repetir também. Ó, o Dinket tá felizão, ó. Com o Azir dele, tanque, ó. Ó, ele tá felizão, Azir tanque, mano. E aqui eu vou falar, viu, guys? Pode ter acabado a série aqui nesse draft. Nossa, mas eu achei meio esquisito a Cade perder e repetir todo o draft, mano. Estranho, vamos ver. Às vezes eles sentem que foi algo mais de execução mesmo, né? E de fato, assim, se o Smiley, ele não ulta e não se mata aquelas duas vezes, poderia ter sido outro jogo e a Cade dado 1x0, né? Verdade. Eles erraram bastante coisa mesmo. Eu passo um pouquinho de pano, vamos ver. O foda só é que eles perderam um jogo já. Perder dois pode ser fatal, né? Porque daí eles precisarão vencer três jogos sem um deslize. Negócio, assim? Não, né? Eu prefiro que já tentasse coisa nova, tá ligado? É. Lembrando, a Cade começar 2x0 é que ativa a passiva deles, viu? Eles tomam 2x0, né? É. Sabe quem me lembra essa pegada de você fazer um draft no primeiro jogo, você começa ganhando e perde depois e daí repete o draft no próximo jogo? Bem contra a Laude. Bem contra a Laude. E Cade também da outra vez com o Heimerdinger. Olha a Cade antiga lá, mano. Olha eu. Caralho, tá sumiando. Quem que tá ali? Esa, Takeshi. Eu, Takeshi, Revolta. Revolta, Juzinho. E Yang. Tá aí, ó. O ex aparecia, o Faustinho, mano. Faustinho Silva, olha lá. Todo fofinho. Era mesmo, era mesmo. Parecia mesmo. Mano, vou dar uma exposição do baiano, mano. Todos os dias ele vivia me dando tapa na barriga o dia inteiro. Mas, mas... Ele sentava do meu lado, ele ficava assim, ó. Toda hora na minha barriga. Eu ficava... Não, mentira. Que não era com a frente, não. Era com as costas da mão, assim, ó. Aquele tapinha seco com as costas da mão, tá ligado? Quem sabe, sabe. Aquele assim, ó. Era o dia todo, cara. O dia todo. Mano, mas funcionou ou não funcionou? Porque depois disso tu emagreceu. Funcionou. Todos os dias eu lembrava ele, esse, até que emagrecer, esse, pá, 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 na barriga dele. Até que ele levou a sério e perdeu 100 quilos depois disso. Mano, mas era o dia todo. 100 quilos no primeiro mês, né? Aí nos próximos meses os 400 quilos restantes. Presente. Começou, começou, guys. Vambora. Vamos ver se vai ter bot gap novamente ou não. Meu Deus. Entrevista, entrevista. Lux. O coach do BBB. Isso. Na real, eu acho que a gente jogou melhor. Não acho que eles ganharam, eu acho que a gente perdeu. A gente fez duas, três plays que a gente não poderia, por pressa, emoção, algum motivo. A gente falou sobre isso e a gente decidiu manter a mesma estratégia. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Até a Rafa falou boa sorte. Boa sorte aí, mano. Cara, e ele não tá errado não, tá? Não, faz sentido. Então, a Kate tava muito bem no jogo até o smile da duas calecada monstra. É uma das coisas aí que o Lux já falou outra vez, né? Ele perdeu o primeiro jogo. Foi na entrevista. diretamente do BBB pra semifinal do CBLOV, viu, guys? Gigante o Lux aí também, viu? Peraí, o primeiro coach foi da Kate, né? Depois foi da Kate também? Sim. Sim. O primeiro coach foi o Mito Hara. O Cheiro falou que não quer dar entrevista hoje, mano. Ele falou que o microfone, tudo bem, tá ligado? Mas as câmeras, ele não gosta das câmeras. O microfone pra ele é tudo. Vamos ver se ele fala no próximo jogo, né? Vamos ver se o Titã e o Kuri conseguem abrir aquela vantagem lá, né? Que eles conseguiram no primeiro jogo, tá ligado? Ó, o Bode já tá melhor aqui já, viu, pra Kate? Caramba. E aí, tem esse Ruei, mano? Mano. Ah, tem, tem, tem. É a carinha dele, o personagem. Caralho, que brother, Carioca guardando pro Aizerman. Estranho é suave, porque se ele guardou ali, eles não sabem que o Java tá a Bode, tá? É verdade. Ó, mais controle, né? E o Diz Amis não invadiu, tá ligado? É, mudou muito isso aí, já. Acho que é pela pressão do mid, né? No outro jogo ele usou a Thalia, agora o Ruei não puxou. Presente. Ih, um gankzinho legal aqui, hein? Titus morreu. Titus morreu. Morreu, morreu. Ai, Diz Amis! Diz Amis! Mano, não. Não, ele tava morto, cara. Ele tava morto, ele tava morto. É o Chaep na Hanna. É o Chaep na Hanna, acabou, 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 acabou. Cara, sabe o que é o problema do Diz Amis? Ele hesita muito, 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 muito. Ele poderia ter feito de diversas formas diferentes, só que ele hesita, ele demorou muito. Quando o ProDelta deu o Q e o Titus flash, o W dele, ele já flash e dá o combo, tá ligado? Ele tava próximo, mano. Ele tinha alcance. Ou ele dava EK e depois ele dava o flash, entendeu? Nossa, tinha muitas coisas. Mano, é porque esse tipo de play, guys, é tipo um first blood de uma Kai'Sa em cima de uma Zaya. Isso é game change, pô. E sem gastar Summoners ainda, pô. É, mano. Isso é game change, tá ligado? Não pode errar uma play dessa. Deixa eu pausar e dar play aqui. O Smiley poderia também flechar e finalizar, né? 440, 441, é isso? Tá, 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 tá. Tamo certo, tamo certo. Então, mano, mas essa play, guys, first blood de uma Kai'Sa em cima de uma Zaya, isso muda o jogo, mano. Não pode errar, velho. Muda, porque é skill matchup, né? Skill matchup. Ai, velho. Duro, viu? Duro, guys. Caralho, farm do JinQ debaixo da torre. Foi que ninguém. E eu digo mais, viu? Ali o Dizames, quando ele tava bem posicionado, você vê que ele tava vindo certo na intenção. Mas quando ele chegou perto, o Shepp começou a gritar lá no estúdio, ele ouviu. Olha aí, olha aí, olha aí. Ah! Por que ele só não veio andando e... Por que o Smiley não flechou e matou ele, mano? Flechou o W do Hakan, não dava, não? Dava, 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 dava. Ia ser mais dois hits, né? Olha a primeira no fundo, você é ruim. Quase. Eu jurava... Você é chocado, porra. Que isso? Eu entendi ela falando, você é uma porta. Você é uma porta. Uma porca? Cara, eu lembro, eu tava muito bravo, mano. Bosta, porca. Mas, cara, sinceramente, se você tem mais três vezes aí, acho que não... Porta. Mano, acho que foi o tipo de exames, você é bosta, mano. Não sei. Leitura labial aqui. Acho que tá em dia, guys. É. Palavras parecidas. Ô, Baiano, aqui não era pra churrascar essa Rek'Sai Rumble de Ignite? Sim. Rumble de Ignite top, estompando. Eu acho que matava legal, mano. É importante. Ah, os caras têm medo, né, Maelinho? Infelizmente, né? Os caras não têm essa confiança toda. Foda. Olha lá a Raíssa lá. Olha a Raíssa lá, IDL. Encontrei esses trabalhadores aqui no stage. Jimmy LoL e Brucer LoL estão no stage, viu? Nesse exato momento. Ó. Fazendo a cobertura aí do CB LoL e das lendas. Beleza. Quanto é que eles te pagaram pra falar isso? Ali as provas. Tem até foto ali, ó. As provas ali. A galera tá trabalhando, pô. Pode não parecer, mas a galera tá trabalhando. A entrevista do Brucer ontem com a Vivo, que ele está saindo do stage também, foi boa. Foi legal. Foi bom. Foi bem legal. Caralho, o Carioca tá level 6 já? Tá. Um novo? Barricada pro titã. É porque o Diz Amis fez o drag. Aí ele atrasou um pouquinho o clear dele. O Warning Game bem apático do Carioca até agora, né? Nas outras séries ele tava... E o show level 6, ele tava de power farm. Ó. Pro Delta. Diz Amis. Último do Smiley. Vai ficar com o Diz Amis a 5 aí, 3x3, o Carioca chegando. Que play ruim, que play ruim da Cade. Perderam um time. Nossa, não passou no... No matinho. Mas no 6 do Diz Amis dá pra pôr o titã aqui ainda, esse par. Acho que não. Vai ter flash, vai ter ruim. É, vai voltar agora. O seu flash e o purificar já tá de volta. Guys, e o Aes já estava certo, viu? O titã não morre mais não aqui, não. Nossa, o outro Diz Amis tá... Tá de choferzinho. Ai, se o Titus tem ghost aqui, hein? Ai, se o Diz Amis tá aqui, ele matava os dois. Meu Deus, ele vai tentar ir no Kuri, mano. Se ele errar o combo, o titã pode matar ele. E olha o Carioca, olha o Carioca. Meu Deus, já acertou. Ai, cancelou. Meu Deus, saiu vivo. Rulado pelo titã. Mas por que que ele não flash, guys? Ele tem flash, ele tem flash. Ele não morre em ninguém? Não é possível que não vai morrer ninguém aqui. Ai, ai. Matou! Aaaaaaah! Ninguém tá bebendo aqui, mano. Top, um V1, um V1. Um V1. O Aes não vai morrer, Tog? Ei, o Weiser vai morrer não. O Weiser? O Rigo tá sem loot. Será que vai dar alguma coisa? Absolutamente nada vai acontecer. Ai, gente, que isso? Meu Deus, meu Deus. Morreu, morreu, morreu. Passinho, passinho. Aaaaaaah! Mano, não é possível. Não é possível, velho. Não é possível essa partida, cara. Que flash foi esse, Tog? Pra frente do Weiser? Os lados saindo com nada de vida. Mano! Tan 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 tan! Aí meu Deus, se a seta matava! Ih.. Morreu pro Kuri, morreu pro Kuri. Morreu pro Kuri. Nas tortura, ó! Gaios! Aaaaaaaaah! Caralho! Esses últimos dois minutos foram engraçados, velho. Mas eu vou falar uma coisa... Jogão. 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 Podem falar o que quiser, mas você quer jogão? Ninguém pode falar que não tá divertido. Jogão. Todo mundo com um de HP, mano. Mariano, você quer saber a melhor de todas? 130 mil, pessoal. Nossa! Caralho, guys! 130 mil, pessoal. Vambora, guys, vambora. Tem muita coisa pra acontecer hoje ainda, viu? Tem muita coisa pra acontecer hoje. Lembrando, depois que acabar essa série aqui, de 3x2, teremos a apresentação do time da Ilha das Lendas, guys, e o primeiro treino do Ilha das Lendas juntos vai ser em stream. Vocês vão poder acompanhar o primeiro treino da line-up. Tá, até no play, tá na parte de baixo. É, então. Olha ali. Tá levando o Titas, o Titas morreu. O Titas morreu, o Titas morreu. Pô, tô divando bastante o Titas nesse jogo, né? O Titas vai ficar bem atrás, tá? Aqui, mano. Ah, então. Ele tá tendo flashbacks da Head Camions. Mudakan, baiano? Ei, não sou eu não, guys. Isso aí é o CBLOL que faz isso. Os caras estão achando que eu controlo a câmera do CBLOL. Não, opa. Tinkedo? Tinkedo? Tank. Saiu vivo. Mano, é Tank. 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 Morreu. Morreu. Aí. Os exames terminou. Ah, o Carioca é bom com essa vai, né, mano? Pô, é lá e cá, mano. É lá e cá, mano. Jogão, jogão, jogão. Pô, e o Gold tá abrindo pra tem, tá? Tá. Principalmente na Jungle, né, mano? Tá rolando um Jungle Gap. Esse Jarvan, mano, a gente, todo mundo pensou que ia trocar esse Jarvan, né, mano? Horrível. Jarvan é um péssimo. Nossa, muito paio, pô. Ainda mais a forma que o desame está, né, mano? Ele não tá acordado para esse jogo, para essa série. Calma aí, guys, que tamo tendo uma DR ali no Ilha das Lenas. É. Lina Arita Guerreira namorando com o cara ali. Ó a play do Titã que a gente não viu. Pera aí, já já eu falo. Foi 2v2, hein, guys? O Ismael errou o W e matou. Ih, verdade. Foi 2v2, mano. O Produto tem flash. Não, não, o Rui tá chegando, Rui tá chegando. O Produto vai flechar. O Rui deve ter dado um key, pelo menos. Ah, foi. É. É, o Produs mandou muito bem. Pô, terceira vez que o Leleco der esse bot, hein? Muito interessante isso daí. Ainda mais para a Cade em termos de bot lane. Nossa, eles fightaram. Pô, foi 2v3. E 2v3, mano. E a Cade perdeu. Por causa de quê? Por causa do Jarvan, que é um boneco inutido. Ih, isso que é não. Se fosse Jarvan e Rumble, até que entenderia, né? Mas com o Rek'Sai? O Dink vai dar DP aqui ou vai dar Givar? Acho que tem que Givar. DP, mas já foi, já acabou. Mas Givou, Givou. E 2 drags para Cade, galera. Alma de peito, alma de peito, alma de peito, alma de peito. Mas para Rek'Sai é bom, não é não? Muito bom. Muito bom. E talvez com essa alma o Jarvan vale um boneco também. Olha o overheat. Não, não, o Jarvan não. O Jarvan não muda nada, Baiano, porque ele não tanca, ele não fica vivo. Para o Jarvan é totalmente inútil. Só a Monsanha, a vida da gente, pô. Ah, até ajuda um pouco, vai. Ajuda na esteira, que dá. É, melhor que nada, né? É o processo mundial, guys. Todo mundo odeia essa alma. Ah, com certeza. Essa daí pode tacar no lixo. O dragão é bom. O buff do dragão é bom. Caralho, o Givão vai abrir uma vantagem legal aqui. Top, hein? Ai, parou o B. Parou o B, mano. Caralho, mijou no cara, mano. Ai, Titã! Tomou o engage. O Titã tem e-flash, ele gosta de ser e-flash. Olha o Dinkedo por trás, olha o Dinkedo por trás. O Jarvan está com o tempo. Nossa senhora. É muita coisa. Foi feia, essa play foi feia. Pô, mas está sendo jogado esses 2v2 aqui. Os dois querem comprar, né? Esses 2v2 aí. A Kate já vai aquecendo na série, guys. Ih, o top, mano. Nossa. Pô, eu vejo esses turnos no top e lembro do Minerma de Azeroth. Pô, é traumatizante isso aí, velho. Ô, seis martilavas da PENGamer, mano. Com Zaya, com a Zipa, batendo a torre. Titã! Ah, é o Cury. Uh, se fosse o Titã, eu tinha morrido agora. Sem ult. E lá vai o de exames, hein? Aprontar. Lá vai ele aprontar. Ô, esse dive aí existe? Não, não. Só o... Não, não. Calma. Tu esqueceu da guerreira, baiano? Não esqueci, não. Bota na tela aí, produção. Tava esperando o jogo dar uma acalmada, mano. É muita play. Jogão, guys. É difícil dar o tweet com jogão. Vai, cara. Bota na tela. Partida bem diferente pro Titã, hein, mano? Ele começou com uma vantagem absurda e agora tá meio cagado. Ó, Linarita. Leia ali, Minerva, pra gente, por favor. Que você é um conselheiro amoroso, você pode dar uma dica pra guerreira também. Leia lá, um casal assistindo Lenda das Lendas. Ok, aceito ser trocada pelo in-house do IDL, pelos pontos no LOL, pelo CBLOL na ilha, mas ele bem que poderia, pelo menos, pegar um sorvete para mim. Certíssima ela, viu? O cara tá deitado na cama, já com cobertor ali, tá ligado? Só assistindo Lenda das Lendas. Tá bem relaxado, mano. Esse cara tá bem relaxado, mano. Pra tirar esse cara da... Conhecendo bem, um namoro, casais e tal, pra tirar esse cara da cama aí pra ir lá buscar um sorvete, essa guerreira vai ter que apelar. Vai ter que apelar. Bom, mas a Lina, bem adulta, tá? Ela entendeu os gostos dele, mas ela quer fazer um trato. Beleza, você pode ter tudo isso, mas eu quero um sorvete. É. Aí ele faz o mínimo, tá ligado? Isso é um namoro. É, Milen. O pior é que aqui é assim, Baiano. Tipo, quem já tá no sofá não levanta mais, tá ligado? Você precisa pegar o controle da TV, é a pessoa que vem depois que tem que pegar o controle da TV. Quem quiser sair dessa lógica, aí tem que negociar, né? A guerreira deve ter. A gente se entende assim. É. Isso aí é o básico. Isso aí é o básico pra qualquer relacionamento. Isso é o básico. Aí quem tiver, quem quiser muito que o outro vai pegar o que já tá sentado, aí entra toda uma negociação, né? Entra toda uma... A guerreira deve ter ali, né, seus argumentos, né? Pra poder convencer também. Tem que ter persuasão, né? É. Mas aí tu faz a vontade dela antes de sentar no sofá, entendeu? Antes de deitar na cama, guys. O guerreiro tinha que ter pego o sorvetinho dela antes. Fica aí, Aplique. Exato. Eu vou fazer um leque. Mas o que, Milon? Você odeia cólicas, ama celulite, e celulite é lindo, não é isso? Exato. Estrias são maravilhosas. Fala do jogo. Ah, tem que falar do jogo aqui agora não. Agora que é farm até esse próximo Drake aí, um minuto. Alguém vai puxar alguma coisa? Esse próximo Drake, mano. Não, é só puxar e recar o mesmo. Eu acho que vai ter luta. Será que você acha que a Pain vai guivar? Dá pra guivar. Mas eles ganham essa luta aqui, mano. Eu acho que tá bom pra Pain, mano. É, se o Ruei não tem nada, pô. O Rumble faz muito mais que o... E o Azir faz muito mais que o Ruei aqui. Muito mais. O Ruei não tem nenhum item. O Azir tem um item, uma Zônia e Flash, pô. Também acho. E esse assignment aí, mano? Por que o Smiley tá top, mano? Ele tá querendo dar pick-off. Não? Nossa, a Pain tá botando muita pressão nas torres, guys. Ih, mano, aqui tá com cheirinho de Pain Game Loud na final de novo, hein? É o script, né? Tipo o D&D e a SKT. Meu amigo. Inclusive, Baiano, foi 3x2 dessa vez, mano. É, é isso mesmo. Cada vez a SKT vai chegando mais perto. Será que a Pain... Tomou 3x0 na Upper, né? É verdade. Será que agora é 3x2 na final? É. Última grande final foi 3x1. Essa daqui é 3x2. Eu acho. Eu acho. Pra quem a gente não sabe ainda, né? Vai ter luta. Aí o próximo split a Pain ganha? Vai ter luta, vai ter luta. Mas o D&K do top é pior pra Pain. Exatamente. Mas o Rumble aqui, o Rumble tá forte pra cacete também. Meu Deus, e agora? Ele tem TP, D&K não morre não, Doc. O D&K prendeu todo mundo. Nossa, foi bem jogado, né? Foi bem jogado, mano. O Gage deu o Gage. Mais ou menos, né? Ai, ai. O D&K do jogo, o D&K não pegou o Drake. Ele joga. O Gage jogou. Ó. Acho que... Tá bom, tá bom. 2x2? 2x2 e Drake tá Pain. Melhor pra Pain no final. Pô, D&K jogou muito, tá? Isso é barato pra pensar. O Wiser jogou muito. O Wiser jogou muito. É. D&K também jogou muito. Ó o dano do Wiser. D&K do! Ih! O D&K com uma agressividade. Solari. Tanque. É Deus do Abel? Azir tanque, Azir tanque. Não morre essa praga. É tanque zonas, tanque zonas. Ah, mas não morre. Essa praga não morre. Vexai não dá, mano. Que parada de caga pelado, mano. Azir tanque contra Rek'Sai tanque, velho. Imagina você pensar nisso dois anos atrás. Ia chamar de maluco hoje em dia. É, parece impossível. Rek'Sai principalmente. Top lane não tem do que reclamar também, né? Só os Megazord no top, mano. É caçante, é Rek'Sai, mano. Pelo amor de Deus, mano. É porque tu ainda não viu... Mano, ele jogou os off Legends, hein, mano. Gault, tu ainda não viu o rework do Skarner. Spoiler. Nossa, é verdade. O mesmo cara que fez caçante fez o Skarner, tá? Pode demitir esse cara aí, ó. Rapaz, se não fosse o Wiser aqui, era 3x0 essa fight, mano. Putz, não lembro agora, mini. Pô, cês tão ligado que teve um cara na Riot que ele foi insta-demitido depois de fazer rework no Champion? Sério? Tão ligado dessa história, né? Foi o rework do Mordekaiser em 2015. Ah! O cara que fez o... Aquele que pegava a alma do dragão. Botava o dragão na coleira e levava pra passear. O Mordekaiser virou a The Care, porque ele chariava XP tipo Nila, assim, mais ou menos. Era uma coisa bizarra. E se ele pegasse a alma do dragão ao 5 min, ele literalmente levava a torre. Ele levava o dragão lá no bot? Levava o dragão no bot e levava a torre. O dragão cacetava a torre. Tinha uns caras que pegavam várias duas torres com esse dragão ao 5 min. Levava o bot, ia pro mid e pegava o mid. E literalmente esse cara foi demitido depois de fazer esse rework. Justo, então, não? Isso aí é justa causa. Esse cara sai sem direito a nada depois de fazer isso aí. Ele sai sem seguro-desemprego. É justa causa. O que é que o Wester não é bastante equilibrado? O limite, o limite é o detalhe. É isso mesmo? Aí é foda. Parte do jogo, viu? Parte do jogo, no mid. 5v5 no mid, Aram. Aqui é Brasil. Nós gostamos disso aí, pô. Soltaram Aralto ali? Ah, não. Foi a Gisele aparecendo. Gisele Tube. É o Barão Kikospe, isso daí. Eu não gosto disso que o Smiley faz, tá, guys? Não só o Smiley, né? Algumas caixas fazem isso. Tipo, faz matar Kraken. Em vez de começar pela BF, eles começam com dois arcos. Ele não luta o quê, mano? Ele demora muito pra limpar o EF. Guys, três meses atrás, o criador do Caçante, do novo Scanner e do Smulder, ele foi demitido. Ah, é sério? E foi naquela onda de demissões da Riot. Então, tipo, pode não ter sido realmente por desempenho, sacou? Só que, mano, foram três campeões. São dois campeões que causaram alvoroço gigante no competitivo já, que é o Caçante e o Smulder. E agora vai ter o rework do Scanner, que eu já vou dar spoiler pra vocês. Tá roubado no top. Não, o Scanner é regido. Eu aposto que o Scanner criou a Yumi, esse cretino. Não, não foi ele, não. Pô, o projeto dele, né? Ele chegou. Guys, eu tô com um projeto insano aqui pra apresentar pra vocês. Olha essa gatinha aqui que eu vou criar. A gata mágica. Olha essa gata... Engage, cure! Não morre, não. Será? Não tem dano, a Rek'Sai não tem dano. A Rek'Sai não morre, não. Mas a Rek'Sai também não dá dano. Faltou dano, cara. Então, por isso que a galera faz bastante a Sunfire, né? Pra Rek'Sai e Tori meio, que pelo menos dá um daninho, tá ligado? Cara, eu não sei quantas vezes eu ouvi nessa transmissão, nessas últimas semanas, a Rek'Sai não dá dano e a Rek'Sai não morre. É, exatamente. O bicho só é chato, tá ligado? Vamos mudar pra Rek'Sai é chato. Olha lá, olha a Esther, mano. Valeu, a dica do sorvete por aqui funcionou. Olha, mas olha a cara do guerreiro ali. Ele foi buscar o sorvete, mas ele não tá muito feliz, hein? Ele levantou do sofá, Baiano. Mano, eu já tô vendo esse cara ali, o guerreiro sentado no sofá, relaxando, assistindo em Linha das Lendas. Chega a guerreira, senta do lado dele, toca na perna dele e fala, ei, pega um sorvete lá pra mim. Nossa! Caralho, mano! Pelo menos deve ser perto, né? Porque foi rápido isso aí. Mas assim, God, God, guys. O guerreiro realmente tem que fazer tudo para a sua dama estar feliz ali, tá correto. Parabéns ao casalzão aí. Muita felicidade aí. Mais um casal, Linha das Lendas, né? Galera acompanhando o jogão. Tem bastante, tem bastante. Todo homem sabe, né? A felicidade do casal vai da felicidade da mulher. É, isso aí é o básico. Opa, então F eu, né? Mas você vai a mulher praticamente, não? Minervinho ali. Ih, engage do Kuri! Engage do Kuri? Foi ruim, engage foi ruim, foi ruim, foi ruim, foi ruim, foi ruim. O cachorro vai rexar sozinha. Guys, eu acho que é bem-giva agora, hein? É, drag daqui. Oh! Eu acho que é bem-giva, mano, sem o esturracão. Disarmes entrou dentro do pitch. De que é do mundo? Mano, mais um engage do Kuri. Diguete, 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 diguete. Abba, tchau, doido. Smiley! Tá, o Smiley tá de role já. Não, o Smiley, que que é isso, mano? Vai em saga na nada. Mas o Kuri, mas ele é só entregado, ele é só entregado. Eita! Nossa, carioca God. Carioca God. Ele deu a na planta pra passiva. É 300p. 300p. É 300p. Não, não, não. Zero, dois da Kuri é zona de conforto. Calma lá, dog. Jinguedo! Pô, o Dinkedo de Azitank, ele achou o boneco da vida dele, mano. Ele se achou, ele se achou. Ele se achou. Ele se achou. Ele se achou. Vocês entendem que o Dinkedo, ele toma o pick-off, mas ele não morre porque o boneco dele tá tanque? Genial. 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 E a Aegis mais uma vez inocentado, viu? Dinkedo? É tanque. Ih, aqui morreu, aqui morreu. É tanque, é tanque, é tanque. É tanque, é tanque, é tanque. Flash do Wiser! É tanque, Maiano, não morre não, não morre, meu Deus. Não morreu, não morreu, de que tá vivo? Explan. Agora morreu. Não, mas pera aí, pô. Aí ele é avisado, né? Não, mas tacou muito, tacou muito. Ô, e o Baron, guys? Será que os caras vão? Não, não. Não, 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 não. Parece que a torre tá curando a Rek'Sai, mano. Tendo que ir contra tanque, mano. É que essa torre aí é dela, doggy. Pode, mano. Rek'Sai churima, né? Pô, o Smiley tá com a visão muito errada sobre esse Azir, cara. Mano, parem de gastar tudo no Azir e tanque, cara. Não, o Smiley, o Smiley aqui é infiltrado, mano. Se ele mata o Carioca aqui, eles ganhavam uma fight lisa, 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 lisa. Pior que na primeira fight lá que o Wiser salvou, o Smiley fez a mesma coisa, só que pra matar o Titã e morrer, tá ligado? Um puro, sendo que dava pra ter fightado melhor, mano. Carioca gênio pegou o shield na planta, mano. Não, ele deu o quê pra chegar na planta e dar o E, mano? É, gênio, gênio. Muito, muito. E realmente, Baiano, você estava certo. O Smiley está chocando o mundo. Eu avisei. Eu avisei. Pô, jogão, hein? Jogão, jogão, jogão. Jogão. Jamis? Morreu. Morreu. Pô, é Baron, hein? Mano, olha esse Java, guys. Se alguém me falar que esse boneco aí é bom, mano, ele simplesmente tomou Iká. É um Django que toma Iká. É Baron? Os dois itens. É Baron. É Baron. Não, calma, calma. Porque... Rek'Sai está viva, está no mid. Eles podem fightar, né? Vamos ver se Leleco e Smiley vai ter coragem de jogar. Cara, eles estão de quatro. Em qualquer lugar dos caras jogam isso aqui. É 4v5, mano. Contra o Baron. Qualquer lugar dos caras jogam. Rambo tem ult. Rambo tem ult. Mas não fightou, depois de jogar... Diquedo encerco o Leleco. Diquedo encerco o Leleco. Eu vou bem o Diquedo. E o Smiley? GG, 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 GG. Nossa, mano. The Smiley. GG, 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 acabou. GG, acabou, acabou. Smiley. Giggle não quer morrer agora. O Smiley, ele joga a pala dele. Ele vai chocar o mundo. Opa. Ok. Ele vai chocar o mundo. Aí esse Miss Clique. Esse passinho... Smiley desmorreu, mano. Essa planta lá pela porta. Caraca God. Caraca God. Caraca God. Caraca Mano, o timenzinho perfeito Que play, mano Bem jogado, tá? E a pingame vem pras cabeças Carioca is back, guys The old cacá is back Galera E esse boneco aí, hein, Jarvan? O boneco não, Bairro Pelo amor, eu vou ensinar um bagulho aqui pra quem nunca jogou de Jarvan Que é o caso de exames, claramente A bandeira da visão Se você quer olhar o mato, joga a bandeira, meu dog Exato Porra, mano Semifinal de CBLOL, Dogão Aí não, mano Pelo amor de Deus, moleque Não, mas realmente Dar face check de Jarvan e Maokai também É mais esquisito do normal, né? É meio esquisito, é esquisito Jarvan e Maokai não dá face check, mano O Sil precisa Zaralhar o exames novamente Ver se ele acorda, tá ligado? Xingar ele Porque Ele tá sentindo muito a série, parece, tá ligado? Ele tá chutado, ele tá chutado É, mas o Bairro fala assim Você assiste o jogo? O que o diabo, mano? O que o diabo você disse? O que o diabo você disse? O que o diabo você disse? Porque, pô, eu acho Vai e Hakan muito mais roubado O combo, tá ligado? Muito mais Eu acho Vai muito roubado, mano Acho Vai muito forte Eu acho ela muito forte É o Nautilus da Jungle pra mim, mano É, você aperta a R, né, mano? Tá ligado, cara? Nautilus não, é a Yumi, né? Por quê? É, porque a Vai é muito autoplay O Nautilus, ele precisa acertar o Qzinho, tá ligado? A Vai também Se é o Q de Vai, você parece um mote, filho Olha os exames aprontando Mais uma É Olha lá, Baiano A Lola Surpresa com o Smiley chocando o mundo Olha lá Adeus, dó Olha as criancinhas, mano Os gêmeos vão chocar o mundo, ó Que coisinha linda Eles tão muito suave dormindo, velho É É, que canto O Gage no Titã Não tem flash Não tem flash Mas é o Jarva, ele já tomou em K Ele deu o engage e morreu Ai, o Tô pra trás Vocês entendem que o Jarva optou o Titã E ele teve que flechar pra fora, senão ele ia tomar em K Caramba, você falou da Kate, né, guys? Mas quem veio aqui, ó Pô, a pica pro céu foi a Peng Tão vindo pro jogo, rapaz É tão passa-cabeça Estralando A Peng vai passa-cabeça Tem, e eu vou dizer Nesse terceiro jogo aí Se a VivoCade quiser jogar Tem que banir o Azir do Dinkê do Tank Senão não vai conseguir jogar Eles tão totalmente errada Tem que tirar o Azir Tank Ó, não Bane o Azir e dá a first pick e vai É só isso que precisa Legal E eles vão testar um Redside agora, né Dois Blue já É, também acho Aí a Peng da first pick vai e engole eles A Peng tá com três dragões iguais, viu E é Kintech E o buff é bem legal É, é É bom Nossa, verdade, mano A alma é ruim, mas o buff é bem legal Principalmente pra esse Azir Tank aí, tá? Ele vai espetar legal Nossa, esse Jama tá imortal Esse Azir tá imortal, mano Que isso Eu olhei para o chat e um cara mandou É o The Rammish Que isso, cara Que isso, Doc Mas é pela gameplay, né Tá meio complicado mesmo Aquela play no bot level 2, cara Uniu demais, né Ele foi Chibland lá Dizandes É o Didizames, né Não veio que o cara falou isso? Que é os trapalhões Didizames É, o Didimocó Didizames e Prodedelta Pior é que o Dizames, ele realmente tá baixo, né Os ganks dele no Dragon Game foram muito ruins Porra, peraí que vai ter fight, Guerreiro Vai tentar trocar na T2 do bot Se trocar, tá barato Volta o beat ali, produção Sem Larvinha Acho que a Rek'Sai não leva Leva Oh, Wiser Coloca o Wave, Doc Cara, o Carioca não faz cheio aqui, não? Tem que correr muito Ah, e vai ter Baron Vai ter Baron Eu acho que vale a pena Mano, olha o Guerreiro ali Minha Guerreira não quis sorvete Tive que comprar um jogo Pra conseguir aprimorar meus conhecimentos no LoL Assistindo Ilha das Lendas A cada minuto que passa As negociações ficam mais difíceis F Ah, é o do mercado? É o joguinho do mercado lá Caraca, esse jogo é muito foda Esse jogo é muito foda Gás, mais um pouquinho A gente tá com 137 mil pessoas Mais um pouquinho At 140, hein? Vambora, guys Galera aí Dá pra abrir no celular, guys? Abrir no celular aí Vambora, mano Chamar o seu amigo O Dinkedo tomou o engage mais uma vez Mas é a Z-Tank E o Baron tá sendo feito, mano Mano, é refleto o primeiro jogo Acabou, acabou Tá bom o jogo É a mesma coisa O Dinkedo segurando os caras Enquanto eles fazem o Baron Retransmissão Nossa, o Ismael, é um de vida O Titsman tá no de 4 e vai morrer O Titus, o Titus É o Titus, é o Titus É o Titus, é o Titus O Titus jogou Acabou, é o Titus É o Titus, é o Titus Sem brincadeira Sem brincadeira Sem brincadeira Sem brincadeira Sem brincadeira Sem brincadeira O championship é tensa, mano. Gigante, mano. Ó, levantou, levantou. Ih, levantou. Smile, eu sou teu pai. O Titão falou, mano. Tu não grita pro Aegis, não. Ah, será que ele tá defendendo o Aegis? Acho que não, hein, Gucci. É, acho que não, viu? Se fosse há dois anos atrás, eu acreditaria que ele levantou ali pra defender o Aegis, mas recentemente aí, com as últimas notícias, eu acho que não. Acho que agora não. Ô, guys, mas muita calma nessa hora. O 0-2 é a zona de conforto da VivoCade, tá? Tá de boa, tá de boa. É quando eles mostram a melhor gameplay deles, e todo mundo sabe, não é segredo. Mano, eu vou falar uma coisa. Pra mim, se eles mudarem esse pick de Jarvan, já melhora bastante a gameplay deles, vai. Tá muito ruim o Jarvan, muito ruim mesmo no jogo. Eu concordo que o Jarvan, ele tá bem troll, mas eu não acho que é só o pick, Baiano. Acho que o Dizames também, ele não acordou pra essa série, tá ligado? Ele ficou lá na Game House deles, mano, lá no Office. É o Chaep, né, Douglas? É o Chaep, mano. É o Chaep, mano. Ontem não era o Chaep, mano. Era o Gruntar, né? Era o Jantar. Era o Gruntar. Caralho, o Tito levantou, mano. Botou o dedo na cara do Smiley, velho. Cara folgado, né? O Titã joga na base da Gritaria, e aqui foi uma jogada dessas com o selo Titã. Guys, eu vou falar uma coisa. E o Smiley também, tipo assim, uma coisa precisa ser dita. Essa caixa dele tá podre demais, cara. É caixa granada realmente, tá ligado? Mas... Flank do Gigo? Ele tá ficando forte, mas, mano, ele tá fightando mal, né, velho? Muito. Acharam o Gigo. Acharam o Gigo atrás. Ah, mas... O Garoka vai só marcar ele, né? É, não dá pra daivar. Não dá pra daivar essa torre do Azir. Mano, o Jinkedo tá muito tanque, guys. Olha o HP dele, mano. E ele vai fazer cria-fendas, hein? E ele ainda tem muita armadura, não só HP, mas muita armadura. Morre pra esses dois? Cara, morre, tem criptoflora. Dá muito dano aqui, Wiser. Nossa, Wiser. Agora acabou. Caralho, tem que morrer o morre pra cima, mano. Penetração em porcentagem, né? Penetração em porcentagem, filho. E quando compra isso, acaba os tanques, mano. A penetração é muito bom. Em porcentagem. É, contra tanque. Ih, guys, o Gigo tá molinho, molinho, hein? Ah. E a PEN tá aqui, ó. Aí, ó. Apontando pra cima, apontando pra cima. Olha o engage no Wiser. Oxi, Gigi. Pro Delta. Acabou, acabou. Acabou. Acabou, acabou. Gizames morreu com flash-up. Não, ele fechou o corpo dele, só. 30 kills na partida, 35 minutos. Jocão. Smiley sem flash? Smiley. Smiley. Temos uma série, né? Temos uma série. Até aqui foi o normal, né? O esperado. Agora começa. É. Aqui foi já o normal, guys. O esperado. 2x0 PENGAME. Cade começa a jogar a partir de agora, né? No histórico passado deles. Melhores coisas que eles têm. Tem que banir a Z. Tem que banir a Z. Parece ser um meme isso daqui, guys. Mas o Azitank, ele soluciona 80% dos problemas da PENGAME. Que é o Dinkedo tomando pick-off e trolando o jogo. Então, mano, tem que tirar esse Azir aí, mano. Senão, vai dar pra ganhar, não. Acho que dá pra banir o Azir e pegar a Vibe mesmo, tá ligado? É. Garantir essa Vibe. Mas aí eu te pergunto agora, mano. Agora. Team Hobbs assistindo esse jogo. Tá com medo dessa PENGAME 3x0 em cima da Kate? Mano, eu vou falar uma coisa. Podem me chamar de lunático. Eu, obviamente, não vou colocar a PENGAME como favorita. Mas a PENGAME metendo esse 3x0 aqui, eu acho que o PENGAME que acreditar no título não é lunático. Porque existe o mundo, existe o mundo. A PENGAME tá jogando muito também, véi. A PENGAME tá jogando muito, guys. E na série contra a Loud também, Baiano. Tipo, o jogo tava muito bom pra eles. Tipo, eles poderiam ter aberto um 2x1, né? Eles ganharam 3 early games, né? É, cara. A PENGAME tá com uma gameplayzinha legal. O Carioca, ele tá bem sólido, viu? Eu gostei também do Kaká, mano. Crack desse jogo aí. Carioca, sim, nessa Vibe, né? Ou o Carioca ou o Titus. O Titus também jogou muito, né? É, o Titus deu aquele triple kill ali na fight do Baron. O Carioca foi mais durante o jogo todo. Ah, mas o Kaká fez, né? O Kaká fez o jogo rodar, né? É, pra mim foi o Kaká. Sim, eu não tô curtindo tanto o early game dele quanto nas últimas séries que ele jogou. Eu acho que os outros early games foram melhores. Esse aqui ele tá farmando muito, não tá aparecendo tanto. Mas no meio do jogo, assim, nas fights, ele tá bem demais, mano. Cara... Acho que é vai, não? Acho que é vai. Exato, exato, Gold. Pode ser. Eu gostei muito desses early games dele, só que foi com uma proposta diferente, porque ele tava de vai e azir, tá ligado? Então ele mais controlou vai, azir e zai ainda por cima, ele controlou, ele não arriscou, ele deu coverzinho, então... Eu só quero ver ele usar esse level 6, assim, tipo, rápido, sabe? Já planejar, mano, vou pegar o 6 no sapo, já vou o tabote pela lane, alguma coisa assim, sabe? Aham. Justo, justo. Bagra do jogo, guys. Jungle Gap? Jungle Gap. Esse jogo aqui... É Old Dizames ou... Dizames, não, Dizames, Dizames, Dizames. Não, 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 Dizames, pelo amor de Deus. Aquele First Blood que ele perdeu no bot lá, level 3, não existe. Não existe, não existe. First Blood pra Gaisa. Mano, e se o Coach Seal xingou o Dizames depois do primeiro jogo? Imagina agora, o Minerva, depois daquela play ali no bot. Ele destruiu. Ele destruiu o Dizames. E detalhe, se eu ouvir o Dizames retrucando o Seal depois de assistir esses dois jogos dele, eu vou até o centro de treinamento da Cade, CT deles, e cago na cama dele. Estou avisando. Olha aí, ó. Eu vou cagar na cama dele, guys. Não tem como ele retrucar nada. Tem que ficar calado e ouvir calado. Porque, porra, cara, a gameplay dele está muito complicada. Muito complicada.